O deputado Maurício, nosso vice-presidente, muito agradecido, muito obrigado. Senhores deputados, senhoras deputadas. Ordem do dia. Adriano Pereira. E temos na casa também um novo deputado. Seja bem-vindo, deputado Adriano Pereira. Seja bem-vindo. E temos também o retorno do nosso secretário de Agricultura, o nosso deputado Altair Silva. Parabéns pelo seu trabalho que o senhor fez lá na Secretaria da Agricultura. E seja bem-vindo à vossa cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Deputado Kennedy. Votação e redação final ao projeto de lei 143.4 de 2021. Autor, deputado Ismael Dois Santos. Torno obrigatório a capacitação em noções básicas dos primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos e recreação infantil no Estado de Santa Catarina. Em votação, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Está aprovado. Votação e redação final ao projeto de lei 286.7 de 2020. O presidente, autor, deputado Márcio Machado, dispõe sobre aplicação de multa após o trânsito em julgado para as pessoas que forem condenadas pelo crime de pedofilia no Estado de Santa Catarina. Em votação, aprovado. Pedido de informação. Pedido de informação número 114. Autor, deputado Laércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de prazo e para que seja feita mudança no transformador que abastece a Escola de Educação Básica Jonas Rosário Coelho Neves, visando comportar mais aparelhos de ar-condicionado. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 115. Autor, deputado Laércio Schuster. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do prazo para que sejam efetuadas as melhorias na Escola José Vieira Corte, no município de Blumenau. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação número 116. Autor, deputado Nilson Berlanda. Solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do andamento da contratação da empresa que irá restaurar a ponte sobre o rio. Patrocínio, na SC 120, entre os municípios de Curitibanos e Lebon Regis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Pedido de informação 117. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do procedimento de cadastro ou atualização cadastral para migrantes de outros estados e municípios em programas do SUS. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação 118. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do procedimento de cadastro ou atualização cadastral para migrantes de outros estados e municípios que ingressam no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pedido de informação número 119. Autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao secretário de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa informações acerca de escoltas aéreas realizadas em 2019, 2020 e 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Pois não, deputado Bruno, voz de silêncio. Sim. Esse pedido se faz necessário porque o governo de Santa Catarina acaba de contratar um avião para fazer transportes de prisioneiro em Santa Catarina. Vai pagar 5 milhões de reais por ano para ter uma aeronave. Curiosamente, o segundo item dessa aeronave é o transporte de autoridades. Então, no primeiro item, esse avião estabilitará a transportar prisioneiros e no segundo item, transportar autoridades. Com um detalhe, como é um avião para segurança, serão sigilosos os voos feitos por essa aeronave. Então, eu quero saber, em nome dos pagadores de impostos catarinenses, quantos prisioneiros são transportados por aeronave em Santa Catarina por ano, para justificar 5 milhões de reais. Porque eu quero entender, além de tudo, é necessário ter um aeroporto perto também do presídio. É necessário ter uma infraestrutura. Eu quero entender o que justifica esse contrato. E se houver justificativa, ok. Agora, eu quero saber quais foram os dados que embasaram uma contratação de 5 milhões de reais para transportar bandidos. Eu quero entender se, de fato, se justifica. E se não faria mais sentido não ter a aeronave e transportar via terrestre, só o quê. Porque o catarinense, coitado, a maior parte, nunca nem andou de avião. E aí, a gente, gastando 5 milhões de reais para transporte prisioneiro, tem que entender se isso faz algum sentido. Obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Ainda para discutir, deputado Kennedy Nunes. Deputado Bruno, V. Exª tem toda razão. Nós aprovamos na semana passada um pedido de informação para que a Secretaria encaminhe para esta casa a cópia do contrato. Lembrando que existe uma lei federal em que transporte de presos de alta perigosidade, quem faz é a Polícia Federal com o Ministério da Justiça. Não se justifica o Estado de Santa Catarina alugar mais um avião, lembrando do assunto do avião do bombeiro, o Arcanjo 6, que a Justiça disse, numa ação que eu entrei, que é totalmente legal, mas é imoral, deixar uma criança recém-nascida morrer porque o avião está a serviço de outras autoridades, e ter esta legislação federal que é só a Secretaria de Justiça, a Secretaria aqui de Cuidados Penais, ligar para a Polícia Federal, dar o currículo do preso, a periculosidade, a Polícia Federal manda um avião da Polícia Federal fazer o transporte com todo o aparato de segurança. Então não é possível a gente fazer ou ter mais um contrato. E o pior de tudo, deputado Zuck, é que esses contratos de avião estão todos sob sigilo na Casa Civil. Todos sob sigilo na Casa Civil. Tomara que não estejam na gaveta do cunhado. Obrigado, senhor presidente. Presidente. Ainda em discussão, deputado Sargento Lima. Presidente, com a mais absoluta certeza, o primeiro item ali de que se justifique a contratação dessa aeronave, não é justificável. Ter a necessidade de uma aeronave para transportar presos, tendo em vista que você, de carro, você vai de uma ponta a ponta de um extremo, do litoral até o extremo oeste, em cerca de 8 horas, 9 horas, 10 horas, conforme o roteiro que você escolher. O que chama a atenção é a segunda alternativa de uso dessa aeronave, para transportar autoridades. Se alguém não consegue linkar o fato de não se utilizar mais o arcanjo para transportar autoridades, há esse fato que, de forma tão rápida, correram atrás de uma empresa, correram atrás da formulação de um contrato, abriram, e está aí. Só faltando agora a cereja do bolo, que é repassar a conta ao contribuinte. Se houver uma disposição até do secretário vir aqui na Assembleia e justificar, e se explicar, e até deixar claro de que as autoridades transportadas ali, essas sim possam ser expostas através do portal, eu acredito que seja tranquilo. vai funcionar durante um ano, no máximo, eu não sei qual que é, nas cláusulas do contrato, o que está se dizendo, a duração desse tempo, mas eu acredito que, depois de outubro, ele perca a real necessidade dele. Precisa de agora, até outubro desse ano, é necessário que tenha um avião para poder cumprir essa segunda parte, essa segunda cláusula ali, do que diz da necessidade de quem efetivamente vai utilizar essa aeronave. Então, fica aberto o espaço aqui, não precisa um convite dos deputados, deputado Kennedy Nunes. Vem aqui deixar claro, olha, nós vamos deixar de forma transparente, explícita, quais são as autoridades, onde foram, e o que foram fazer. É simples, são três perguntinhas básicas, que qualquer administrador na administração privada faria a um colaborador seu ou da sua empresa. Onde você vai, filho? E o que você vai fazer? Só uma parte, deputado. Lembrando que esse deputado fez um requerimento para a convocação do secretário Leandro para vir aqui, infelizmente, a maioria votou contra. Concluído, deputado Sargento Lima, ainda para discutir, o deputado Gessé Lopes. Deputado Gessé. Presidente, esse governo é um show de horror. Ele já começa lá atrás, onde ele vendeu os aviões, dizendo que ia fazer viagens com voos comerciais. Aí depois alugou um helicóptero, que gastava em torno de duzentos e poucos mil reais, se eu não me engano, por semana ou por mês, não sei. Mas ele alugava o helicóptero, então, para se deslocar. E aí agora essa da ambulância, usando o avião da ambulância, e agora ele compra por cinco milhões uma aeronave para carregar vagabundo, e que ali diz que ele pode usar para outros meios, e para levar, então, também autoridades. Então, logicamente, a gente já sabe qual é o objetivo do final. E o engraçado é a falta de bom senso e investimento, é dinheiro desperdiçado. Porque não sei se ele deve conhecer, acredito que ele deve conhecer o SAER, lá em Criciúma, que presta um excelente serviço para a sociedade, administrado pela polícia civil. O helicóptero lá que vai em lugares para salvar pessoas decentes, não é para carregar vagabundo, é para salvar pessoas onde o acesso à ambulância é ruim, no meio de um trânsito, um acidente, chega o helicóptero lá para salvar as pessoas, tem inúmeros relatos, vídeos, um excelente trabalho. Quando eu fui lá visitar, eu estava voltando de um lugar lá, de um sítio em Nova Veneza, que eles salvaram a vida de uma pessoa que estava infartando. Então, realmente, isso é investimento, só que lá o helicóptero é alugado. Por que não pegam esse dinheiro desse avião e compram um helicóptero lá para SAER, ou um segundo, que estão em um lugar alugado, nem é um lugar próprio, um lugar alugado, que eles têm lá vontade de mudar para um lugar próprio. Mas isso não é visto. Infelizmente, investiu 5 milhões para carregar vagabundo com luxo. É isso, presidente. Muito obrigado. Não havendo mais deputado, que quero discutir em votação, os deputados que concordam, permanecem como se encontram, aprovado. Pedido de informação número 120, a autora deputada Luciana Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração e ao secretário de Estado da Educação informações acerca da existência de rúbrica remuneratória por periculosidade ou insalubridade para professores que atuem em espaço de privação de liberdade. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação 121, a autora deputada Luciana Carminati, solicita ao secretário de Estado da Administração e informações acerca do valor das despesas receitas no plano Santa Catarina Saúde nos anos 2020 e 2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 122, autor deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda e ao presidente do Colegiado Superior de Segurança Pública e Perícia Oficial, informações acerca do recebimento do pagamento do IPVA de forma parcelada. Com a palavra, o autor deputado Bruno. Senhor presidente, esse é um assunto que deve interessar toda essa casa aqui, até porque nós votamos aqui um projeto que permite o pagamento em 12 vezes do IPVA. Entretanto, se algum catarinense hoje quiser pagar em 12 vezes o IPVA, não vai conseguir, porque a Secretaria da Fazenda não colocou, não está aplicando a lei. Ela está dificultando, ou seja, não criou o sistema, não entrou em conversas com o sistema para admitir o pagamento em 12 vezes. Então, o que adianta essa casa que aprovou um projeto meritório, se não me engano, foi do PSD, ainda na época, acredito que foi de autoria da bancada do PSD, e nós não podemos hoje receber, não podemos agora pagar em 12 vezes. Ou seja, nós aprovamos um projeto, é lei, foi sancionado, há uma obrigação implícita ali, mas aí a Secretaria da Fazenda faz corpo mole e continua o catarinense tendo que pagar tudo em cota única. Senhores, nós precisamos cobrar, e aí talvez cobrar como uma Assembleia, para que a Secretaria da Fazenda se adeque a uma lei aprovada aqui, uma lei justa, uma lei que faz sentido. Então, busco informações por conta disso. Quero que o Estado possa cumprir com a lei aprovada nessa casa, em respeito à lei que nós aprovamos aqui, em respeito à vontade dos parlamentares, em respeito ao rito dessa casa. Muito obrigado. Obrigado, deputado Bruno. Em votação, está aprovado. Pedido de informação número 123. Deputado Maurício Scudilac, solicita o secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do processo licitatório da Rodovia SC 462. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Pedido de informação número 124, autor, deputado Bruno Souza, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma do colégio Adermar Ramos da Silva. Me perdoa, presidente. Pois não, deputado Bruno. Eu prometo ser breve, eu não quero, imagina, abusar aqui do meu direito de fala, mas, senhor presidente, esse colégio fica aqui no Estreito, aqui em Florianópolis, e por mais de 600 dias, na verdade, bem mais de 600 dias, quase mil dias, as obras ficaram paradas e paralisadas. Agora, finalmente, no final do ano passado, uma empresa foi contratada para reestartar, para voltar com as obras, para tocar as obras, mas, infelizmente, a empresa, vendo as estruturas que ficaram lá abandonadas por tanto tempo, ela se deu conta que aquelas estruturas, por conta do abandono, não podem mais serem aproveitadas. Então, a empresa teria que fazer novamente o que já foi feito. Assim, a empresa disse, não, não vou fazer, não tenho como cumprir esse contrato por esse preço, e quer fazer esse rompimento. Resultado, as obras que ficaram paralisadas no coração da cidade de Florianópolis, por mil dias, hoje, estão paralisadas novamente. Um dos colégios mais tradicionais de Florianópolis, colégio que tem mais de 60 anos, está lá agora paralisado com obras abandonadas de novo, outra vez. E as crianças tendo que, e os professores tendo que conviver com obras paradas, com abandono, com tudo que daí decorre. Esse colégio, infelizmente, tem sido uma história triste para a cidade de Florianópolis. E é impressionante, é impressionante que o Estado, que o Estado, não só o governo, mas o Estado, porque isso perpassa uma gestão apenas, não consiga dar solução para esse tipo de coisa, para uma obra que está ali, à vista de todos. Quem conhece Florianópolis sabe do colégio que estou falando. Porque é uma tristeza, é uma tristeza, é uma ofensa para Florianópolis. Nós temos esse descaso e esse abandono acontecendo há tanto tempo com as nossas crianças e os nossos professores do Estreito. Obrigado, deputado Bruno. Não havendo mais quem quer discutir em votação, está aprovado. Moções. Moção número 258. Autor, deputado Milton Alves. Cumprimentando o presidente da Associação dos Empreendedores de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais da região metropolitana de Florianópolis pela passagem dos 12 anos de fundação da referida entidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção número 259. Autor, deputado Neudi Sareta. Apelando ao superintendente do DINIT em Santa Catarina pela reforma e recuperação asfáltica da BR-282, trecho entre Ponte Serrada e acesso à Irani. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada. Moção número 260. Autor, deputado Paulinha. Manifestando aplauso ao vida e a obra do jornalista Fernando Liares da Silva. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada. Pela ordem, questão de ordem, senhor presidente Fernando. Questão de ordem, Fernando. Só que gostaria de agradecer a presença da doutora Rafaela, doutora Daiane e o Jimmy, lá de Joinville, que estão fazendo uma visita aqui na Assembleia Legislativa e estão conhecendo um pouquinho do parlamento catarinense. Obrigado, deputado Fernando Feito. Obrigado, deputado Fernando Feito. Moção 261. Autor, deputado Fabiano da Luz, apelando ao presidente da República e ao governador do Estado para que os valores arrecadados com a extração de madeira da Floresta Nacional de Chapecó sejam destinados para municípios de Guatambu e Chapecó. em discussão. Senhor presidente. Uma palavra ao autor, deputado Fabiano da Luz. Quero cumprimentar a vossa excelência, deputado Sopel, todos os deputados e só explicar que entre Chapecó e Guatambu existe lá um chamado Floresta Nacional, Parque Nacional, que lá na década de 62 foi construído esse parque com o reflorestamento. E agora o governo federal promoveu o leilão para a extração das madeiras daquele parque. E tanto o vereador Anderson Giacomelli de Guatambu quanto o vereador Valdir Carvalho em Chapecó aprovaram moções nas câmaras de vereadores para que tanto o governo federal quanto a parte do governo do Estado do que for arrecadado com a exploração dessa madeira, esses recursos sejam destinados e aplicados em projetos de recuperação ambiental nos municípios onde abrange esse parque nacional em projetos que realmente sejam servíveis para toda a comunidade e também para o meio ambiente. Parabéns, deputado Fabiano. Não havendo mais quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção número 262, autora deputada Ana Faracudeluca, cumprimentando a Associação Brasileira de Câncer, Cabeça e Pescoço pelo trabalho desenvolvido na reabilitação e inclusão social dos pacientes. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, está aprovado. Moção 263, autor deputado Celso Zucchi, cumprimentando a senhora Gabriele Cunha, da Silva pela eleição como Miss Santa Catarina 2022. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, aprovada. Moção 264, autor deputado Celso Zucchi, cumprimentando a coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica da FURB pelos 50 anos da referida entidade. Em discussão. Com a palavra, o autor deputado Celso Zucchi. Senhor presidente, demais deputados, eu acho que é extrema importância essa moção de cumprimento com a coordenação do Núcleo de Prática Jurídica da FURB por se tratar de uma academia de extrema importância da nossa região, de Blumenau e do Vale de Itajaí, por ter passado já grandes juristas, grandes profissionais, juízes, desembargadores, por aquela academia, pela nossa faculdade de Blumenau. E nós estamos fazendo essa homenagem merecida à nossa querida FURB, em nome da coordenadoria do Núcleo de Prática Jurídica pelos seus 50 anos. Obrigado, deputado Celso Zucchi. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, está aprovada a moção. Moção 265, autor deputado Gessé Lopes, cumprimentando o movimento Young Stop pela defesa dos bons costumes e da família tradicional. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção 266, a autora deputada Paulinha, cumprimentando o jornalista Mário Pinto Mota Jr., pelos 36 anos, como apresentador do Jornal do Almoço, na NSC TV Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada. Moção 267, a autora deputada Paulinha, cumprimentando o senhor Walter Ottmann, por completar 100 anos de idade, por ter carreira mais longa do mundo, trabalhando 84 anos na empresa indústria Renaults. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, está aprovada. Moção 268, a autora deputada Paulinha, cumprimentando o catarinense Evandro João Belli, pela relevante contribuição na cidade de Capinzal. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Requerimentos. Requerimento 427, autor deputado Neudir Sareta, solicitando ao presidente, ao presidente da Casam, informações acerca do investimento, de investimentos feitos na preservação dos mananciais, capacidade de armazenamento e qualidade de água no município de Faxinados Guedes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos, o requerimento 431 a 452. Essa presidência anuncia que encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, às seguintes indicações. Indicação 204, 206 e 211. Explicações pessoais. inscrito o senhor deputado Maurício Scudillac, nosso vice-presidente. Por favor, deputado. A excelência tem a palavra por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Eu gostaria de saudar a todos os presentes, todos os senhores deputados que acompanham essa sessão. Gostaria que fosse colocada a primeira imagem nós teremos nessa sexta-feira no Clube Blumenauense de Caça e Tiro uma palestra com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que vem a Santa Catarina a convite da pré-candidata Júlia Zanatta, que é amiga pessoal do deputado Eduardo Bolsonaro, e também a convite e com o evento organizado pelo meu amigo Reginaldo Weckler, o Kuk, de Blumenau, o Kuk, a sua esposa, a Tânia, e o Nicolas e a Catarina, que são os filhos, todos os atiradores, todos os membros da Seleção Brasileira de Tiro, que têm representado Santa Catarina a nível de Brasil, e que também têm representado Santa Catarina e o Brasil em competições internacionais. Então, esse evento provocado pela nossa amiga Júlia Zanatta e pelo Reginaldo, o Kuk, com a Tânia, o Nicolas, a Catarina, estarão recebendo o deputado Eduardo Bolsonaro. Então, é importante que se diga, aí eu recebi o convite da Júlia Zanatta para participar dessa importante palestra, haverá uma palestra do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a política, sobre as questões a nível federal e ele também vai visitar as instalações do clube e uma palestra, a previsão é de 800 pessoas, pelo que eu sei, a maioria das vagas já estavam preenchidas. Então, fazer esse registro aí do Kuk, que é o organizador desse evento no clube de caça e tiro lá em Blumenau, clube Blumenauense. Quem quiser se inscrever, entra no site da Júlia Zanatta, juliazanatta, zanatta com dois t's, ponto com, ponto br, barra inscrição. Vou colocar o primeiro lá novamente, só para encerrar. E, eu fiquei de fazer esse registro, entendo o importante, e, parabenizando a Júlia, trazendo um deputado federal, e, claro, um dos temas que se discute nesse país é a questão da liberação das armas. Eu sou favorável ao direito de cada cidadão, pode tirar agora, de cada cidadão ter a sua arma devidamente registrada, a segurança deveria ser 100%, infelizmente, ainda não é. O marginal respeita, tem medo da polícia e tem medo, sim, de entrar numa residência, numa casa, numa empresa que ele não sabe se tem ou não tem arma. Respeito quem não quer usar armas, mas quem quer usar, tem que ter o direito de poder adquirir, registrar e ter em guarda a sua arma. E, se for o caso, pela necessidade, inclusive, ter o devido porte de arma. Isso, sempre defendi, como delegado da Polícia Civil, fui responsável muitos anos pela expedição de porte de armas. Agora, passou a competência da Polícia Federal, mas, durante muito tempo, a expedição do porte de arma foi atribuição da Polícia Civil, nesse caso, aqui em Santa Catarina, das delegacias de polícia que faziam essa análise. registrar, parabenizar a Júlia Zanatta, parabenizar o Kuk, o Reginaldo Eckler, a Tânia, o Nicolas, a Catarina, e convidar a todos que queiram participar, sexta-feira, às 19h, no Clube Caça e Tiro em Blumenau, desse evento, com a presença do Eduardo Bolsonaro. Então, está feito o registro, meus parabéns, parabéns à organização, e é importante discutir política, debater a política nacional, debater a questão da possibilidade do registro e do porte de armas, que, como eu já disse, sou defensor desse direito ao cidadão que queira dele usufruir. Então, esse era o registro, senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Obrigado ao deputado Maurício Scudillac. Ainda escrito o deputado Celso Zucchi. Deputado Celso, a excelência tem a palavra por até 10 minutos. Depois, deputado Bruno e depois deputado Kennedy. Cumprimentar, senhor presidente, nossos deputados, nossos servidores da casa, quem nos acompanha pelas redes sociais, dizer que eu estou voltando a essa tribuna porque esta semana eu estava lendo um pouco sobre a nossa, o orçamento do nosso estado de Santa Catarina e, pesquisando, eu vi que o governador assinou a nossa lei orçamentária que prevê uma arrecadação de 37,1 bilhões de reais para o ano de 2022. Essa é a nossa receita prevista para os Tarsana Catarina. Lendo uma outra matéria, eu vi a seguinte matéria. A Petrobras registrou um lucro líquido de 31,5 bilhões no último quadrimestre de 2021, que levou ao resultado de 106,6 bilhões de lucro. Isso significa aproximadamente três orçamentos do nosso estado de Santa Catarina. E para onde esse dinheiro foi? Eles falam investimento, teve lucro, lucro, de que maneira, cara, para quem foi esse dinheiro? Está sendo enviado para os acionistas da nossa Petrobras. É muito triste a gente ler uma notícia dessa, porque este lucro, na verdade, ele foi tirado da mesa das pessoas, foi tirado do bolso daquelas pessoas que precisam comprar um budjão de gás para fazer comida, do agricultor que precisa botar o óleo diesel na sua máquina para produzir alimento para nós, para a indústria que precisa do combustível. É daí que foi tirado esse lucro, porque eu tenho dito sempre, pelos cálculos que a gente tem acompanhado do nosso Sindicato dos Petroleiros. cada budjão de gás que você compra, você paga dois, um para você usar lá na sua casa e outro para fazer doação para o investidor. Eu fico muito triste, porque esse dinheiro deveria estar sendo empregado aqui no Brasil para saúde, para educação, para saneamento, na infraestrutura, lá nas unidades de saúde, onde falta remédio para as pessoas, onde as pessoas hoje estão aguardando dois, três anos para fazer um exame de saúde que está precisando, uma pequena cirurgia. A gente que passou pelo Executivo, o presidente, sabe disso. O quanto seria importante esse dinheiro ficar aqui no Brasil. nós estamos falando de três orçamentos do Estado de Santa Catarina em um ano que foi tirado. O combustível não está caro por causa do imposto, como foi colocado aqui várias vezes. O imposto que é cobrado hoje sempre foi cobrado. Desde 2001, desde bem antes, lá atrás. É o mesmo imposto. O Estado não aumentou o imposto. Vamos congelar o imposto, vamos congelar isso. Não. Não é questão de pagar mais imposto e pagar menos imposto. É a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Nós estamos ganhando em real e pagando em dólar, sendo que nós somos o alto suficiente. Nós temos três senadores. Nós temos 15 deputados federal, aproximadamente, e aproximadamente uns 30 deputados estadual aqui dentro desta casa, que fazem coro com o nosso presidente Bolsonaro e juntamente com o nosso governador. Eu não vejo uma movimentação por parte dos senadores, por parte dos deputados federais, por parte dos deputados que apoiam o atual presidente Bolsonaro para que mude essa política, não querendo sacrificar estados, sacrificar municípios, mas fazer uma política real desse investimento, desse dinheiro, deixe aqui no Brasil ou volta o preço do combustível para a realidade. Para quando o agricultor for lá abastecer a sua máquina, ele não precisa pagar dois litros de óleo quando está comprando um só. Essa é a realidade, deputado Adriano, que nós estamos vivendo no nosso país. É muito triste a gente ver o que está acontecendo, porque nós viemos lá de uma escola pública e a gente ouvia falar bastante que as historinhas dos índios, os caras, os gringos vinham aqui no Brasil, traziam um espelhinho e levavam o nosso ouro. Depois botaram fogo no álcool e diziam para o gringo, para os nossos índios, se não der o que nós queremos, nós vamos tacar fogo nos rios, vai pegar fogo nos rios. E agora, sabe o que nós estamos fazendo para levar o nosso dinheiro? botaram um pato amarelo lá na Avenida Paulista e estão vindo levar o nosso dinheiro de boa, sem fazer esforço nenhum. Então, é isso que eu queria colocar, para que a gente refletisse um pouco o porquê que eu defendo a Petrobras como empresa nossa, empresa brasileira. Os grandes países do mundo, eles detêm essa tecnologia e a Petrobras detém a tecnologia de perfuração de petróleo, de extrair o petróleo em águas profundas e também no pré-sal. Nós somos um dos únicos países do mundo que detemos essa tecnologia. Estamos entregando, dando de bandeja para outros países vir aqui e explorar não só a nossa energia de petróleo, mas também agora estão falando em privatizar a nossa Eletrobras. Concede uma parte, deputado? Pois não. Deputado Celso Zucchi, queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento e, de fato, a gente vivencia essa triste realidade hoje em nosso país, no nosso estado de Santa Catarina, em Blumenau não é diferente, nas comunidades carentes hoje, as pessoas para poderem fazerem a sua comida, enfim, estão apelando novamente para o fogão a lenha. Antigamente, nós vimos as pessoas às finais de semana assando uma carninha, confraternizando com a família, tendo aquele momento com a família, e, infelizmente, hoje a gente vê no alto dos morros, nas vilas, nas comunidades, eu que sou de uma comunidade dessas também, carente lá do bairro Velha Grande de Blumenau, hoje a gente olha e vê que predomina a fumaça, mas é de fogão a lenha. Não tem como as pessoas realmente conseguirem a 140 reais um potijão de gás hoje lá já em Blumenau. E aí, como a V. Exª falou, na época em que diziam que a Petrobras era saqueada, tinha corrupção, nós tínhamos a gasolina a 2,89, 3 reais. Hoje, que se pagam antecipadamente os lucros e se entregam as riquezas ao capital internacional, estamos pagando mais de 7 reais o litro. Então, a situação realmente está muito difícil, como diz nosso pré-candato a presidente Lula, temos que abrasilar a gasolina. Parabéns, deputado. Obrigado pela contribuição, deputado Adriano. Eu gostaria de passar um videozinho para mostrar o tempo que o dinheiro, o lucro, que se chama lucro da Petrobras, era investido no Brasil. A diferença de lá para cá. Vamos dar um olhar, deputado Kennedy. E no mais, na economia brasileira não há como uma eleição depois da outra. Por exemplo, no segundo turno de 2002, nós estávamos no fundo do poço. agora no melhor dos mundos em 40 anos. Por exemplo, em 2002, inflação de 12,5, agora de 5,1. O dólar de 3,94 para 1,70. PIB de 2,7 para agora acima de 7. Desemprego de 12,7 para 6,2. E o chamado risco país, o da dívida externa, acima de 2,400 pontos para 174 pontos apenas hoje. O menor da história. Presidente, essa política está gerando emprego, está gerando desemprego e fome nos brasileiros. Nós temos mais de 40 milhões de brasileiros passando fome nesse país. Nós voltamos para o mapa da fome. É isso que me entristece, porque é um país que nem o nosso. Nós somos o celeiro do mundo na produção de alimentos. E, no entanto, nós voltamos para o triste mapa da fome, onde nós vemos crianças passando fome, adultos passando fome e por aí afora. Eu gostaria que isso mudasse um dia. Eu gostaria muito de ficar vivo até ver novamente o nosso Brasil, o nosso brasileiro poder botar um prato de comida na mesa e poder se alimentar e alimentar a sua família. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado, ainda escrito, o deputado Kennedy Nunes, senador, futuro senador. Obrigado, senhor presidente, senhores deputados. Deputado Celso Zucchi, deputado Adriano, é verdade. Os números que vossas excelências mostraram à lei do PT são verdadeiros. Eu fico pensando, imagina se vocês não roubassem tanto. Meu Deus, se não roubassem tanto. Se o PT não tivesse roubado e se não tivesse tanto presidente de empresas do PT preso, imagina, se não tivesse mensalão, se não tivesse essa roubalheira, o Brasil estaria melhor. mas o meu assunto não é esse. Eu, o deputado Zucchi, eu hoje acordei, deputado Júlio Garcia, eu hoje acordei de manhã e recebi de um vizinho meu um texto, um texto que eu disse eu sou obrigado a deixar registrado nos anais da casa esse texto. O tema do texto é Ai de vós. Põe na tela. Ai de vós, supremos hipócritas, que usaias de vosso manto negro não para fazer justiça, mas para urdir iniquidades, que traís a cada dia a missão para a qual fostes designados, ainda que não por mérito, mas por conluio, que vos julgais deuses da virtude e da infalibilidade quando não passais de demônios amorais e pervertidos em vossas compassadas e desfaçadas perfídias. Ai de vós, enfermos ególatras, que vos substituís aos vossos cargos como se fosseis maiores do que eles, convertendo-vos por usurpação e fraude na própria instituição que deveríeis apenas representar, mas que acreditais em vossa indomável presunção tinhosamente encarnar. Ai de vós, que confundís a bajulação dos oportunistas que vos cercam em vossa aliada bolha com a admiração e o respeito da sociedade em campo aberto, pois vós não sois amados, muito menos venerados por ninguém, apenas temidos e enojados por vossa tirania e incomplacência. Sim, pelo arbítrio de legislar, censurar, denunciar, invadir, investigar, acusar, perseguir, caçar, intimidar, forjando e manipulando poderes que não vos pertencem numa exibição nefasta de degenerado despotismo e ignominioso totalitarismo. Em contrapartida e ao mesmo tempo na contramão de vossa excelsa missão, protegeis e absolveis corriqueira e delituosamente organizações criminosas e grandes ladrões, em hermenêuticas formalistas esculpidas no casuísmo e na sem-vergonhice, passando as novas gerações a deplorável mensagem de que em terras macunaímicas o crime é tolerado e em última instância de vez que aviançado compensa. Ai, ai, ai de vós, justiceiros do mal, príncipes das trevas, imperadores do rancor, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que a vossa ilusória e efêmera glória será reduzida a pó no interior de vossos túmulos, sepulcros caiados de absoluta nulidade, restando tão somente em sepulta a memória de vossa torpeza e de vossa podridão. Ai, de vós, políticos frustrados, que buscais celebridade, que jamais conquistareis pelo voto em lives e entrevistas intencionadas e artificiosas, traindo na essência os princípios éticos de vossa magnânima função, cuja linguagem deveria estar restrita unicamente à liturgia dos altos e às insígnias do figurino, da descrição e da sensatez. Vós, que em vosso indecoroso ativismo judicial, transformastes o que deveria ser a principal corte de justiça do país, de defesa da Constituição, da Ordem Democrática e do Estado de Direito, num mísero partido sem voto, sem representação popular, destituído de qualquer autenticidade e legitimidade, corretor exclusivo de vossos devaneios corporativos e dos interesses cabulosos de vossos sócios clandestinos. Ai de vós que raptais sem complexão o controle das urnas e a transparência sagrada do sufragio universal, pedra angular de toda a democracia, ajuizando-vos em vosso pedantismo e soberba os únicos e insuspeitos tutores da segurança do escrutínio e da autenticidade do voto, como se as eleições vos pertencessem e não ao povo brasileiro, o único, legítimo, soberano num verdadeiro regime democrático. Sim, vós mesmos, monarcas togados que ontem diziais, arrogantes e impávidos, que as urnas eletrônicas eram invioláveis, ameaçando de prisão os seus questionadores e até caçando mandato de políticos que disso duvidassem e hoje, cinicamente, reparam, sem qualquer pudor ou propriedade, os seus pretéritos e falsos argumentos. Tão somente por que as circunstâncias mudaram e, por conta disso, as vossas sórdidas e sombrias táticas, desdenhando, como sempre fizeram, da inteligência mediana do povo em decifrar a vossa incorrigível intrugice. O mesmo povo que paga com o próprio suor e parte substancial da mais-valia os vossos poupudos e desmedidos honorários, as vossas infames e vergonhosas mordomias regadas a vinhos e lagostas em meio à fome e à miséria de uma massa de brasileiros excluídos das migalhas de vossos exorbitantes e iníquos banquetes. Ai de vós, enfim, que posais de iluminados e donos da verdade, eternamente incapazes de perceber que a comédia e o pedantismo de vossa rebuscada retórica simplesmente escondem a mediocridade e o vazio de vossas almas. Vós já estáis julgados e condenados pelo povo brasileiro e pela história. E só permaneceis onde ainda injustamente vos encontrais porque viveis num país desgraçadamente sem homens com H maiúsculo e sem instituições com lideranças à altura. Vós sois o estorvo da pátria, o esgoto da sociedade, o câncer do Brasil. esse texto, senhor presidente, eu acho que ele resume o que a sociedade do Brasil sente nesse momento em relação a ministros do Supremo Tribunal Federal. eu hoje quando recebi esse vídeo esse texto deveria ser um quadro para ser colocado e registrado na data de hoje. Porque é a essência daquilo que nós brasileiros estamos sentindo de uma corte que deveria ser amada, que deveria ser respeitada por saber que é a nossa última instância de justiça. Mas não. A ação de alguns integrantes desta Suprema Corte está colocando inclusive a própria magistratura em cheque. E veja bem, alguns desses togados do Supremo Tribunal Federal nunca foram juízes. Não representam a magistratura do Brasil, mas estão destruindo a imagem do Supremo. Fica registrado. Deputado Kennedy, muito obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, não havendo o tempo regimental, nada mais havendo a tratar esta presidência convoca outra sessão ordinária amanhã às 10 horas em calendário especial. Amanhã nós iniciamos a primeira reunião do calendário especial. Quarta-feira teremos duas reuniões, uma de manhã e uma à tarde. Esta sessão está encerrada. Obrigado a todos. tchau. 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 Tchau.